E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui, demonstrativo aí, como que você pode ajudar né, o canal aí, tá? Dar a sua contribuição, contribuição de ajuda pro canal, tá? Bom, primeiramente você vai vir aqui no buscar aqui, né? Vai entrar no YouTube, vai entrar aqui no buscar e vai digitar Março Bom, ali no pesquisar, tá? Após você pesquisar, você vai vir aqui ó, vai mostrar o ícone do canal Vocês vão clicar aqui, né? No ícone aqui, no canal, tá? Vai começar aqui ó, demonstração dos vídeos aqui Tá? Aqui tá o canal, pra quem ainda fica perguntando muito, né? Aonde tá o endereço? Nesse vídeo aqui de inicial aqui do canal, tá? Já tem as informações, já tem o endereço, tudo bonitinho Telefones, tá? Tudo beleza Em cada vídeo, passa-se o telefone, passa o WhatsApp, tá? Todos os vídeos tem descrição de todos os telefones e números, tá? Pra você poder entrar em contato aí com a gente, tá? Como é pra ser membro? Se você clicar aqui em seja membro, tá? É só clicar aqui em seja membro Assinatura do canal Vou dar uma pausa aí no vídeo, tá? Então nós temos dois preços, tá? A ajuda do canal aí, tá ok? R$7,99 por mês Se você quiser ajudar a ser membro pra ajudar, você clica aqui em seja membro E ele vai direcionar aí, tá? Você pra sua conta aí, né? Do... Do Paypal Tá? Você pode colocar pelo cartão de crédito Digita o cartão de crédito lá E coloca o código de segurança do cartão E vai comprar aí Todo mês você vai ter O pagamento aí, tá? De R$7,99 mensais Você tá ajudando o canal E além de tudo isso Você vai ter um conteúdo exclusivo aí Pra quem é membro, tá? Se vocês quiserem Vídeos técnicos Dicas técnicas aí Aí é R$200 por mês aí Tá? Aí você vai ser membro E você vai ser membro Tá? E vamos ter vídeos Muitos técnicos aí Vídeos detalhados aí Tá? Então essa aqui é a parte Se você quiser ajudar o canal Né? Você vai se tornar membro E vai ter um conteúdo exclusivo aí Pra quem for membro do canal Tá? Então é muito simples Muito prático Se você fazer a assinatura do canal Se inscrever aí Tá? Basta você clicar aí Seja membro E faça sua assinatura Ou de R$7,99 ao mês Ou de R$200 ao mês Tá? Então sendo membro Você vai ter vários benefícios aí Tá? É... Quem é membro do canal aí Tá ok pessoal? E vai ter também O grupo de WhatsApp De quem for membro Que é onde vai ter um conteúdo exclusivo também Só pros membros Tá bom? Então quem ainda tem dúvida aí De como ser membro no canal É isso que você tem que fazer Vai entrar no canal aqui Tá? E vai clicar Seja membro E aí tem os dois valores ali É... Que você pode optar Você quer ser membro Pra ajudar o canal R$7,99 ao mês Você quer ser membro De ter conteúdos técnicos aí Aí é R$200 por mês Tá bom pessoal? Obrigado aí a todo mundo aí Essa é... Mais um vídeo explicando né Muita gente tem dúvidas Sobre esse assunto Como ser membro do canal E tudo Como ajudar o canal Como apoiar o canal Então Tá aí É... A explicação aí De como ser membro Tá? É... Do canal Março Bom aí Tá ok pessoal? Muito obrigado a todos Canal Março Bom Março Bom Até o próximo vídeo Valeu Um abraço E até mais Tchau Tchau